Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, pedidos de informação, pedido de informação 40, autor deputado Fernando Kreling, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e mobilidade, informações acerca da obra da duplicação das rodovias Hans-Dieter Schmidt e Edgar Meister em Joinville, em discussão. Senhor presidente. Oi, com a palavra o deputado autor do pedido de informação, deputado Fernando Kreling. Solicitando o cronograma da obra do eixo industrial, acesso principal de Joinville, principalmente na rota do Distrito Industrial, a duplicação que está ocorrendo, a gente pede aí os dados para a Secretaria de Infraestrutura, para que possam nos repassar e a gente possa levar a comunidade, as entidades de classe, a Associação Comercial e Industrial de Joinville, porque justamente a malha viária, fortalecida, bem preparada, a economia do município, a economia do Estado avança cada vez mais. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedindo informação 41 ao autor do deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da empresa de vigilância contratada pelo governo estadual para fazer a segurança da Escola Estadual da Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedindo informação 42 ao autor do deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica Bruno Weldbound, de Blumenau. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedindo informação 43 ao autor do deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca dos radares eletrônicos instalados ao longo da rodovia BR-282, especialmente entre os municípios de Faxinal dos Guedes e Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 35 ao autor do deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos aos policiais militares de Cocal do Sul, soldados Yuri de Moraes, soldado Yuri e Moraes, que salvaram a vida de um cidadão que atentava contra a própria vida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 63 a 70. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 62 a 74. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes, sou a deputada Luciane Carminati e, na sequência, a deputada Jair Mioto. Presidente, só gostaria de fazer uma menção em relação ao requerimento de nossa autoria. Requerimento 0062-4 de 2021. Eu apresentei solicitando que o presidente da Assembleia, V. Exª, organize e convide para uma reunião de trabalho sobre o tema do retorno seguro às aulas, às entidades e instituições que respondem pela volta presencial ou híbrida, para que a gente possa acertar os protocolos de segurança. Gostaria que o senhor acolhesse o ofício e apenas encaminhasse para que a gente pudesse, então, dar seguimento. Obrigada. Deferido, deputada Luciane Carminati. Agora sim, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero registrar hoje a presença do pastor Alberi Correia, que nos visita, pastor da Igreja Quadrangular da cidade de Araquari, que nos honra com sua presença hoje aqui no plenário, para registrar, senhor presidente. Ok, deputado. Requerimento referido pela deputada Luciane Carminati. É o requerimento 24 da autoria do deputado Neuri Sareta, solicitando a secretária de Estado de Educação informações acerca do motivo das demissões. Não? Não, é este aqui. Não, é este. O requerimento da deputada Luciane não está sendo mandado para a secretaria geral. Eu faria este aqui, é o senhor. Este é do deputado Sareta, que se estava na ordem do dia, que se eu pulo. Ah, perfeito. Aqui tem um requerimento do deputado Sareta, que eles estão me informando agora que estava na ordem do dia e não foi mencionado. Deputado Neuri Sareta, o requerimento vai ficar para a sessão de amanhã. Passamos às explicações pessoais. Fara uso da palavra, pelo tempo de até 10 minutos, deputada Luciane Carminati. Presidente, colegas deputados e deputadas, e a todos que nos acompanham pela TV A, Quero tratar de um tema que nós protocolamos um projeto de lei nesta casa, que trata exatamente da vacinação dos trabalhadores em educação em Santa Catarina. 20 motivos para vacinar os trabalhadores da educação já. Primeiro, a Unicef está solicitando a inclusão dos professores logo depois dos profissionais da saúde e dos grupos de risco. Segundo, a Constituição Federal garante à criança e ao adolescente a proteção integral. As crianças são vetores de transmissão e convivem com avós, adultos, em comorbidade. Além disso, temos o exemplo do Reino Unido, onde se registra a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Um conjunto de reações do sistema imunológico que já havia aparecido em crianças durante os primeiros meses da pandemia no Reino Unido e que agora, após o país assistir a um novo aumento recorde dos casos, voltou a acontecer com maior intensidade. Terceiro, a própria Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina aponta que com as escolas abertas movimentamos 16% da população catarinense, quase 2 milhões de pessoas, um contingente enorme que passa a circular em função das escolas em funcionamento. Quarto, a vacinação dos trabalhadores em educação não é para contemplar só uma categoria, inclusive porque estamos falando de merendeiras, de zeladores, de motoristas do transporte escolar. No mais, os professores já estão incluídos no plano nacional e no plano estadual de imunização, mas na quarta fase. Ora, se eles foram incluídos entre os grupos prioritários, não foi por obra do PT, não foi pelo sindicato, foi por especialistas em epidemiologia que assim o ratificaram. Quinto, as escolas precisam reabrir. As atividades escolares estão entre as mais prejudicadas pela pandemia, com a interrupção das aulas presenciais por mais de oito meses e inúmeras barreiras impostas pelo ensino remoto, como a exclusão digital. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas indicou quatro anos de regressão na educação brasileira com o impacto da COVID. A simulação a partir de dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB, identificou uma perda de até o equivalente ao retorno à proficiência brasileira na avaliação de quatro anos atrás, entre 2015 e 2017 em língua portuguesa e de três anos em matemática, 2017 e no ensino fundamental, anos finais. Sexto, as aulas foram consideradas atividades essenciais. Este parlamento votou esta classificação. Logo, se a educação é atividade essencial, os profissionais que atuam na prestação desse serviço essencial também são prioridade. Sétimo, por que defendemos só a vacinação dos trabalhadores do setor e não dos estudantes? Porque a vacina não está autorizada e nem prevista para menores de 18 anos. Oitavo, por que os trabalhadores das escolas e não o frentista, a diarista, o atendente de farmácia? Primeiro, nós defendemos a vacina para todos e todas, mas qualquer um consegue perceber que a educação é uma atividade que gera aglomeração. Nossas escolas têm centenas de alunos num único turno. mesmo com o revezamento, é muito mais do que o número máximo de 30 pessoas orientado pelas autoridades sanitárias. Nono, além disso, quem está numa escola sabe que numa bomba de gasolina, no caixa de uma farmácia, numa casa, os trabalhadores atendem uma pessoa por vez e não uma turma de dezenas de alunos ao mesmo tempo. Décimo, o Plancom, plano de contingência, é o único atenuante para essa situação de risco, que é o ambiente escolar, principalmente na rede pública de ensino aqui no Brasil. Mas muitas escolas ainda não estão com seus planos aprovados, ou seja, estão prestes a reabrir as portas totalmente no escuro. Décimo, quem vai assumir a responsabilidade em caso de contaminação comunitária, ou se infelizmente chegar a perder um trabalhador ou uma criança para o Covid? Décimo primeiro, o mesmo se diz em relação aos EPIs, equipamentos de proteção. Vocês sabem quantas máscaras cada professor de uma escola estadual de Chapecó, por exemplo, recebeu, há menos de uma semana de retorno às aulas, um pacotinho com dez máscaras, simples, descartáveis e uma viseira de proteção facial. O governo está distribuindo sabonete líquido para as escolas, mas esquece que não tem papel toalha para enxugar a mão, sequer papel higiênico em todas as escolas. O papel, a propaganda, aceita tudo. Na prática, quem está dentro da escola sabe que o risco é grande. Décimo segundo, governadores estão apoiando. Cito os governos da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, que estão empenhados em vacinar os trabalhadores das escolas antes de reabri-las. Décimo terceiro, entidades e movimentos de vários partidos estão apoiando. Um DIMI, que representa os secretários municipais de educação de todo o país, concede Conselho de Estado de Secretários de Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Comissões de Educação da Câmara e do Senado, e o Movimento Todos pela Educação, que representa o terceiro setor. Décimo quarto, somos a favor da vida, da saúde e das escolas, tudo junto. Décimo quinto, em Joinville, na Escola Municipal Ana Maria Harger, seis profissionais foram afastados já na primeira semana de aulas. A contaminação gerou o afastamento da diretora da escola e de outros servidores e coloca em risco a saúde e a vida da comunidade escolar. Décimo sexto, as diretrizes biosanitárias determinam a suspensão das aulas presenciais por 14 dias em caso de contaminação comunitária. Ou seja, na prática vai ficar um vai e volta, uma bagunça total para o processo pedagógico, uma desordem para os estudos e para o psicológico das crianças e adolescentes, sem contar os transtornos para as famílias que terão que se adaptar às pressas aos filhos em casa novamente. Décimo sétimo, o Reino Unido inseriu professores na segunda fase de vacinação, destinada aos profissionais com alto risco de exposição e ou responsáveis pela execução de serviços públicos essenciais. Décimo oitavo, os Estados Unidos previram que os profissionais da educação, em sentido amplo, deverão ser imunizados na fase 1B de seu plano nacional, que é dividido nas fases 1A, 1B, 1C e 2. Ou seja, já logo após os profissionais da saúde e os residentes em casas de repouso. Décimo nono, a Alemanha classificou os professores como um dos grupos inseridos na faixa de alta prioridade. Mesma categoria dos idosos acima de 60 anos e de portadores de comorbidades em geral. A vacinação da categoria da educação será iniciada imediatamente após a vacinação do grupo de prioridade máxima e de prioridade mais alta. Vigésima, Santa Catarina recebeu 298 mil doses e aplicou 97 mil, para arredondar as contas que hoje mesmo o secretário da saúde apresentou. Ou seja, mesmo com a reserva de metade do estoque para a segunda fase, para a segunda dose, tem hoje 52 mil doses de vacinas paradas. Com essas 52 mil doses paradas, dava para vacinar 70% dos professores da educação básica de toda a rede pública de Santa Catarina. Nós não estamos pedindo para tirar daqui e colocar ali, apenas estamos fazendo esta comparação para demonstrar o quanto é possível, sim, oferecer retorno seguro às escolas. Basta assumir isso como prioridade, colocar empenho e decisão política. E eu acrescento aqui ainda, deputados, que o STF, numa ação, agora à tarde que eu recebi a informação, o ministro Lewandowski anunciou que leva para o Pleno do Supremo a decisão quanto à aquisição de vacinas por parte dos estados. É aquilo que eu cobrei hoje do secretário de Estado da Saúde. Precisa mais protagonismo por parte do nosso governo do Estado, no sentido de buscar mais doses e sim incluir os trabalhadores em educação imediatamente. Nós queremos escolas abertas, mas queremos vidas acima de tudo. Obrigada. Dando sequência, deputado Sargento Lima, por 10 minutos. Deputado Sargento Lima. Deputado Gessé Lopes, por 10 minutos. Pode passar a primeira imagem. Os produtores do filme divulgam que Godzilla é não binário e adota pronome neutro e King Kong se identifica como um Fiat Palio 2011. Era para ser uma piada. Era para ser uma piada. Uma vez era piada. Mas, infelizmente, pode tirar a imagem hoje, infelizmente, esse tipo de coisa já não está sendo mais piada. Bom, eu tenho o meu nome, meu nome não é lá essas coisas. Gessé. Já fui chamado de Jesse, de Jéssica, de até professor. Eu achava, pela chamada, que o meu nome era mulher. E isso nunca me incomodou. Meu nome é escrito com J, com G, com S, de todas as formas. Isso, logicamente, nunca me incomodou. Pode passar a próxima imagem. O que aconteceu aqui em Santa Catarina, essa semana. Casal denuncia hospital por transfobia após nomes trocados em certidão. Pode tirar a imagem. É daquelas coisas mais bizarras e inexplicáveis que existem. Um casal homossexual, mas que tem relação sexual heterossexual. Uma relação heterossexual. Dois homossexuais com relação heterossexual. Algo que não tem como compreender. Uma mulher que gosta de mulher, que se transforma em homem, para namorar um homem que se transformou em uma mulher. E tem uma relação heterossexual. Algo que, de fato, é incompreensível. Não dá para compreender. Mas também façam o que quiserem das suas vidas. Agora, o que a gente não pode é fazer mudar todo um sistema, uma cultura, em detrimento da vontade de meia dúzia de pessoas. O que aconteceu lá no hospital, se isso vira moda, se isso vira moda, daqui a pouco você está lá na sua loja, entra lá uma mulher, que parece o zagueiro do Barcelona, você não pode sequer contestar, olhar ou errar. Tem que estar sempre pisando em ovos. Porque daqui a pouco você vai ser processado por transfobia. Se é que existe esse nome, esse termo, transfobia. Pessoas que não se aceitam como são, não se aceitaram como são, mas obrigam vocês, o cidadão, a aceitar o que eles querem ser e o que não são. E eles podem ser o que quiserem, mas não podem exigir coisas absurdas. Onde a mãe grávida, que é uma mulher que se transformou em algo parecido com o homem, foi ela que engravidou, ela que pariu o filho, mas ela lá na certidão, queria que o hospital botasse ela como pai, e não como mãe. E o hospital, para o hospital, a mãe é quem pariu o filho. Então é um absurdo, e Tomás, porque aqui o meu repúdio, para que esse tipo de processo não ganhe, não tome corpo. E, logicamente, infelizmente, tem gente que compra esse tipo de discurso. Imaginem se esse tipo de situação aqui se torna rotineiro. Uma pessoa que se transforma em uma coisa para ser outra, mas, no final, é uma relação heterossexual de pessoas que só trocaram de sexo, pensam que trocaram de sexo. E temos que aceitar, parece o refresco do Chaves, deputado, que é o refresco de abacaxi, que parece limão com gosto amarindo, você não sabe o que é. E temos que entender, temos que ser obrigado a entender, temos que ser obrigado a compreender e aceitar o que eles querem. E aí, agora, esse processo, vai ter ativismo judicial, ativismo heterossexual, homossexual, LGBT e não sei o quê, em cima de uma pauta, porque lá, na hora de escrever, a enfermeira fez o absurdo de escrever o certo, que quem pariu é a mãe, e ela vai processar e é capaz de ganhar. Então, já fica aqui o meu repúdio por esse tipo de ação, espero que isso não vá para frente. E o Joãozinho, que se achar a Mariazinha, vá ser feliz, agora não queira mudar todo o sistema e querer, em detrimento da sua vontade, da vontade da minoria. Obrigado, presidente. Deputado Bruno Souza, por 10 minutos, deputado. Senhor presidente, ontem vi um, acompanho nosso governador nas redes sociais e vi um tweet dele que, de certa maneira, me incomodou um pouco, porque tratou de um assunto que, para mim, é muito caro, um assunto que eu acompanho bastante, que são as contas públicas do governo estadual. O governador falou que nós tivemos um superávit de 1,8 bilhões de reais, se alegrou com isso, ele ostentou, até, de certa forma, com alegria, esse nosso superávit. Mas, bem, senhores, há uma parte que não foi dita no que o governador falou. Primeiro, nós temos que entender de onde que vem esse superávit, ou seja, o governo, supostamente, ele gastou menos do que arrecadou. Bom, vamos, então, ver alguns detalhes. Primeiro, nós temos que lembrar que o governo de Santa Catarina, em 2020, recebeu repasses de 3,8 bilhões de reais. Isso é quase o dobro do que recebeu em 2019. Então, o governo de Santa Catarina recebeu, só em repasses federais, só em repasses federais, esse superávit de 1,8. Em 2019, foi cerca de 2 bilhões de reais. Em 2020, 20 bilhões de reais. Ou seja, sem o que foi repassado do governo federal para o governo estadual, nós já nem teríamos esse tal superávit primário. Depois, também, as despesas da dívida não foram pagas esse ano. Esse ano, nós pagamos só 376 mil reais, enquanto, em 2019, nós pagamos 1 bilhão de reais. Ou seja, o não pagamento de dívida também colaborou com esse superávit de 1,8 bilhões. Mas o que, de fato, importa aqui são outros dois aspectos. Primeiro, primeiro, que o governo fez um superávit não porque gastou menos. E isso é muito preocupante. Não é que o governo economizou, cortou na carne, diminuiu o custo aqui e ali. Não, nada disso. O governo fez um superávit mesmo tendo gastado 140 milhões de reais a mais. Isso mesmo. O governo de Santa Catarina, ele fez um superávit gastando mais. Ou seja, é o mesmo que uma casa, um pai de uma família, ele dizer que a casa foi mais econômica naquele ano, mesmo tendo gasto mais. Mesmo tendo gasto mais para manter a casa, com aluguel, com luz. Nós tivemos um superávit, mas gastamos mais. Ou seja, não é isso. Não foi uma economia. Não, não teve economia nenhuma que o governo cresceu. O Estado cresceu. O catarinense teve que pagar mais. O catarinense tem que trabalhar mais para pagar o governo do Estado de Santa Catarina. É isso. Essa é a verdade. Tanto é que nós tivemos um aumento de impostos acima dos 2%. Isso mesmo. O governo aumentou impostos. Nós pagamos mais impostos. Isso mesmo em um ano de crise. E ainda a gente pode ver isso em notícias, como a gente vê a Secretaria da Fazenda dizendo e anunciando aí que teve arrecadações recordes. Vamos, recordes. Vamos mudar essa frase. Não é que o governo arrecadou mais. Ele tirou mais dinheiro do bolso dos catarinenses. Eu teria, sinceramente, se o governo fosse, até vergonha de dizer isso, que eu tirei mais dinheiro do catarinense. O catarinense pagou mais impostos. O catarinense teve que botar mais a mão no bolso para pagar o custo do governo. Pois é isso que a Secretaria da Fazenda faz quando anuncia com um pompa que arrecadou mais. Nós temos que dizer as coisas pelo seu nome, chamar as coisas pelo seu nome. Maior arrecadação significa maior roubo do catarinense. O catarinense teve que pagar mais. E ainda, pasmem, os senhores sabem qual foi o maior, um dos maiores aumentos de arrecadação foi em supermercado. Não, 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 peraí, peraí. Eu não estou dizendo que o Angelone pagou mais impostos, que o Giasse pagou mais impostos. Não, não. O que eu estou dizendo é que as pessoas, ao comprarem nos supermercados, pagaram mais impostos. O ICMS sobre alimentação, sobre consumo, foi maior. Tivemos que pagar mais impostos sobre aquilo que as pessoas consomem. E se comemora em cima disso? Me parece um tanto imoral comemorar porque as pessoas tiveram que pagar mais impostos. Eu sei que muitos burocratas têm dificuldade de entender isso, mas a sociedade não foi criada para sustentar o Estado. Não, é o Estado que existe para servir à sociedade. E não o contrário disso. É uma loucura inverter isso. O crescimento econômico, quando ele acontece, ele não acontece para a prosperidade do Estado. Ele acontece para a prosperidade das pessoas. As pessoas que devem enriquecer, as pessoas que devem prosperar, e não o Estado. Então, eu não consigo ver nenhum motivo de comemoração aqui. Quando o governo comemora que arrecadou mais, que bateu marcas históricas em arrecadação, eu não vejo nenhum motivo para comemorar aqui. Porque a frase, a arrecadação bateu recordes, isso significa tiramos mais dinheiro do catarinense. É isso que significa. Não há nada para comemorar aqui, nada. E quando o governo comemora que teve um superávit também, nós temos que deixar claro, só teve, não por méritos de economia ou algo assim, não. Foi porque nós tivemos mais repasse da União e não pagamos dívidas. E ainda tiramos mais dinheiro dos catarinenses. Então, portanto, nada a comemorar nesse tweet. Nós precisamos falar a verdade para os catarinenses. E falando sobre falar a verdade, eu quero deixar aqui uma indagação, algo que tem me incomodado nos últimos dias. Eu sou de São José, fui vereador em Florianópolis, minha família é do Oeste, mas eu cresci aqui na região. e desde sempre acompanhei o belo serviço prestado pelo Hospital Infantil de Florianópolis. Existe lá um corpo clínico muito qualificado, muito bom. Então, é muito curioso e eu fico um tanto quanto incomodado quando eu vejo o novo diretor geral, que eu não conheço, não tenho ideia, não sei quem é, ser alguém de fora do corpo clínico, um ex-candidato a prefeito, um ex-vereador, um ex-secretário e alguém que dizem foi indicado por um deputado. Isso me incomoda muito, porque nós estamos aqui falando da saúde e da saúde das crianças. Nós estamos aqui falando do atendimento pediátrico do hospital referência em atendimento de alta complexidade. Essa nova fase do governo não pode significar comprometimento na qualidade ao atendimento aos catarinenses. Eu quero entender se essa não foi uma indicação feita por politicagem, uma indicação política, uma indicação para agradar uns e outros. Eu quero que me respondam o seguinte, não havia ninguém competente no próprio hospital para assumir a direção geral do hospital infantil que cuida das nossas crianças, não havia um médico competente lá dentro, não havia um enfermeiro competente lá dentro para assumir, tinha que vir um ex-candidato filiado a partido. Eu quero entender isso, eu quero entender se não havia ninguém competente lá. Porque quando você indica alguém do próprio hospital ou do corpo clínico, ali é um compromisso com a perenidade, com a continuidade do serviço prestado, da administração, agora quando você bota alguém por uma indicação, se foi o caso, uma indicação política, qual o compromisso com o serviço prestado pelo hospital? Com a continuidade, com os próximos anos, qual o compromisso? A pessoa pode estar ali apenas para cumprir uma missão política e não uma missão nobre que é o atendimento à saúde das crianças. Então eu quero que me respondam isso, eu quero entender quais são esses critérios que estão servindo para a Secretaria de Saúde escolher os seus indicados. Eu quero entender se está havendo alguma politicagem aqui. É uma pergunta sincera, eu como deputado quero entender se a indicação está sendo porque o indicado merece e novamente não conheço ele ou se está sendo feita para agradar algum político. Eu quero entender isso, porque aí nós precisamos falar para o catarinense que o governo executivo do Estado está agora atendendo políticos e não atendendo o interesse das crianças, da saúde das crianças. Eu quero entender isso, fazer brincadeira no hospital infantil, eu não vou aceitar. Essa nova fase do governo do Estado de Santa Catarina não pode incluir brincar com a saúde dos catarinenses e muito menos com a saúde das crianças catarinenses. Então eu deixo aqui minha indagação, meu questionamento, quero que alguém me responda porque ninguém conseguiu responder ainda. Não havia ninguém capacitado e competente no corpo clínico do hospital para administrar o hospital, não havia ninguém com compromisso com o hospital, com a continuidade, perenidade do hospital para assumir, tinha que ser alguém de fora, filiado a partido e ex-candidato, eu quero entender isso. Deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. Pela ordem só, senhor presidente, depois eu vou usar a palavra, eu conheço o Maximiliano Oliveira que foi indicado para o hospital. Para mim, um dos melhores administradores hospitalares de Santa Catarina. Transformou o hospital de Nova Trento um hospital com 52 leitos, atende só pelo SUS, faz qualquer tipo de cirurgia, tudo com ar-condicionado, um exemplo de administrador. Então, vou defender depois no horário a indicação que eu acho que o Maximiliano deveria ser secretário da Saúde do Estado. deputado Kennedy. Deputado Kennedy. Senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha, o catarinense. Eu, na semana passada, fiz aqui uma manifestação exigindo e cobrando do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Hesler, desembargador de Justiça, doutor Ricardo Hesler, presidente, além do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Mixto, a data do julgamento do segundo impeachment, a dos roubos dos respiradores, que era para ser, no ano passado, 48 horas antes do julgamento, houve uma suspensão porque estavam esperando documentos da Polícia Federal. Veio o Natal, ano novo, não vai vir o Carnaval porque não temos esse ano e até agora o Tribunal não marcou a data. Eu falei na época da cobrança que a população está fazendo para este dia, não importa o resultado, mas tem que julgar. Nós não podemos ter um governador com o impeachment e por conta dessa questão de investigação ou esperando documento de algo que já está sendo tão divulgado, que já foi tão comprovado, que já roubaram os 11 milhões e automaticamente todos sabem que houve o fato, não é uma denúncia, é um fato, roubo dos 33 milhões de reais. Gaeco participou, Ministério Público, Polícia Federal, houve CPI aqui, houve tudo. Aí estava esperando, eu cobrei. O resultado dessa minha cobrança eu não recebi direto do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça emitiu uma nota dizendo que o Tribunal não marcou ainda o julgamento porque está esperando os papéis do Supremo Tribunal de Justiça. Era da Polícia Federal, Polícia Federal disse não é, depois o Ministério Público, Ministério Público disse não é, agora estão esperando descer, como quem desce o Espírito Santo, sabe, como quem desce o Espírito Santo estão esperando descer do STJ, talvez um profeta que venha fazer. Mas não é isso, a minha fala, porque essa eu estou fazendo um preâmbulo da minha fala, porque eu estava trazendo aqui, deputado Gessé, eu estava trazendo aqui a cobrança da comunidade, tem que marcar o dia do julgamento. Mas ontem encontrei alguns amigos que são desembargadores do Tribunal de Justiça. E a informação que eu soube ontem é uma informação que eu sequer sabia, até porque eu não sou do métier do direito. Mas catarinenses e deputados, vocês sabiam que desde o dia em que foi sorteado o nome do desembargador para participar do comitê misto de julgamento, daquele dia até o dia final do julgamento, estes cinco desembargadores saem do sistema e não recebem mais nenhum processo? Eles ficam somente para o tribunal? E o que acontece? Os outros desembargadores acabam tendo que receber toda a carga de distribuição de processos que deveriam ir e ser divididos entre todos os desembargadores? Como faltam cinco, automaticamente estes processos que iriam para estes cinco que estão no Tribunal Misco, não vão para eles, vão para outros desembargadores, atucanando ainda mais as gavetas e prateleiras dos desembargadores, porque estes desembargadores estão somente para o julgamento. A bronca desses desembargadores que me procuraram e disseram Kennedy, cobra mesmo por favor a data de julgamento porque a gente não aguenta mais receber processos dos outros que estão esperando a data do julgamento. é um negócio que eu não sabia, deputado Sargento Lima, eu não imaginava isso, porque quem está, os cinco deputados que estão no Tribunal Misto, agora, deputado Laércio, deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano da Luz, deputado Milton Schaefer, Zé Milton Schaefer e o deputado Valdir Cobalquini. Esses cinco deputados estão trabalhando normal e recebendo normal os processos das comissões, ou seja, é um plus de trabalho, mas os cinco desembargadores estão sem receber um processo, desde quando? Novembro, quando foi? Desde novembro. Aí agora eu faço hoje a reclamação, virando Andrew de Navegantes, eu faço a reclamação exatamente por causa disso, que não é só a comunidade cobrando para saber o resultado, são os colegas dos desembargadores que estão dizendo, pelo amor de Deus, marca rápido que eu não aguento de aumentar o número de processos que deveriam de ser compartilhados com os outros desembargadores. Doutor Ricardo Reisler, eu estou falando isso com todo respeito, para ver como esse atraso do julgamento está trazendo problema até dentro da sua casa. Afinal de contas, foram os colegas seus, desembargadores que vieram trazer essa demanda a este deputado. E eu fico contente, fico contente porque quem diz que o Tribunal de Justiça se os desembargadores não gostam desse deputado porque faz essas cobranças, está enganado, esse deputado também é a voz dos desembargadores que não tem vez e nem oportunidade. Eu nunca ia imaginar que eu seria procurado por um grupo de desembargadores para dizer, vai lá, Kennedy, ajuda nós, pedindo para marcar o data do julgamento para dividir a carga dos processos. Quanta gente esperando uma solução da justiça e a justiça neste caso prorrogando. Meu nobre presidente do Tribunal de Justiça com todo respeito, depois quando vocês receberem do STJ o processo vão pedir para quem? Para o Papa? Para o Papa? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não quis interromper o deputado Kennedy, pensei que ia ocupar todo o tempo dele ali. A gente tem que confiar nas instituições. Isso é uma... quando me perguntaram do comportamento de outros gestores, nível de município e de Estado, a gente tem que confiar nas instituições. E fico muito contente do deputado Kennedy Nunes aqui, apesar de que ontem dentro desse parlamento teve gente que falou que a menoria não precisa ser ouvida. Uma menoria de quantos? Uns cinco, procuraram o senhor? Sete. Então, parabéns por ser a voz de mais uma menoria aqui dentro, precisa ser ouvida. Saí daqui ontem contrariado aqui. Então, você é a voz das menorias aqui dentro. Parabéns, deputado. Na sequência, deputado Márcio Machado por dez minutos, deputado. Grande colega de partido, do nosso grande PL, nosso senador, Jorginho Mello. Muito obrigado, presidente, em exercício, deputado Nilson Berlanda. Meus cumprimentos à vossa excelência, aos nobres colegas que se fazem presente aqui na Assembleia, aos servidores, os nossos colegas também que estão em casa, aqueles que estão com a COVID, meus sinceros votos que se reestabeleçam, deputada Ada, que volte às suas atividades, uma grande deputada, e que nós estamos nessa grande labuta do dia a dia para contribuir para o desenvolvimento de Santa Catarina. Senhor presidente, o que me faz vir hoje aqui utilizar a fala é de uma reivindicação justa, coesa, importante, relacionada aos campos de futebol no qual as pessoas precisam desta renda. Então, nós temos quadras de grama sintética, nós temos ginásios, e aqui eu quero agradecer ao Tucano, que é da rádio Gralha Azul, em Urubici, que entrou em contato comigo e nós assumimos esse compromisso e conversando com o deputado Fernando, que é um grande incentivador e entende muito do esporte, ele também está irmanado nesta luta para que possamos reabrir as quadras com regras, com decisões importantes, para que as pessoas possam voltar a ter a sua renda. Nos municípios, deputado Fernando, onde existem baixas contaminações, por que não abrir? Por que não contribuir? Por que não fazer que as pessoas possam voltar às suas atividades? Muitas atividades já retornaram com zelo, com cuidado. E o grande questionamento foi, por exemplo, nós tivemos eleições no ano passado. Aqui eu vim à tribuna e falei que não deveria naquele momento nós termos as eleições. Pós-eleições, a contaminação aumentou, aumentou e muito. Então, por que não unificar as eleições, como é uma defesa importante, no qual nós vamos economizar bilhões de reais, ajudando as pessoas, ajudando a economia, tendo eleições unificadas, vai, eu acredito que nós vamos ter uma guinada muito grande de desenvolvimento. E, a pedido do radialista Tucano, eu quero aqui reafirmar, porque eu já fiz esses posicionamentos, tanto aqui na tribuna, quanto também nos bastidores, solicitando apoio hoje para o secretário da Saúde, o André Mota, para que nesses municípios, por exemplo, Rio Rufino, tem poucas contaminações, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, que possam retornar às suas atividades. Nós somos sabedores que o esporte, o exercício físico, aumenta a imunidade. Se eu estou em casa, não estou fazendo exercício físico, eu vou reduzindo a minha imunidade. Agora, se eu vou jogar num campo de futebol, aonde que tenha regras, por exemplo, não pode utilizar os chuveiros, está tudo certo, não pode fazer aquela confraternização pós-jogo com um churrasquinho ou algum petisco, mas que as pessoas possam realmente, de fato, abrir as suas atividades, porque a partir de março do ano passado, foi fechada. Vai praticamente chegar a um ano sem poder trabalhar. E o aluguel que muitos pagam, todo mês, tem que honrar os seus compromissos, porque se ele não honrar os seus compromissos, ele vai ser ajuizado, ele vai perder aquele local onde ele consegue levar o seu pão do dia a dia para a sua família. Tem muitos desses proprietários que têm filhos que estão estudando numa universidade e vai trancar a universidade, vai trancar um bem mais precioso que um pai pode dar para o seu filho, que é a educação. Então, isso nos deixa muito chateados e, por isso, eu peço ao governador do Estado de Santa Catarina que flexibilize nesses municípios onde a gente possa realmente abrir as quadras, os ginásios que são pagos para que essas pessoas possam voltar a ganhar o seu dinheiro, a voltar a ter essa esperança de um mundo melhor. Muito obrigado, presidente Nilson Berlander. Obrigado, deputado. Por 10 minutos, deputado Maurício Scudilac. Obrigado, senhor presidente. Vou aproveitar inicialmente e endossar aqui as palavras do colega Márcio, Fernando Krein também é defensor, estamos nesse grupo aí, o Soccer não pode fechar, e Kretzer, enfim, todas essas entidades que dependem de renda, que dependem de manter como empresa os empregos, as pessoas todas ali envolvidas e que infelizmente estão sofrendo. Então, eu tenho acompanhado. Agora, nós estamos num aumento de casos aí de gravidade, mas teve momentos anteriores que poderiam estar trabalhando tranquilamente e infelizmente não foi permitido que o futebol, essas quadras de futebol sete, grama sintética, onde pessoas conhecidas, como disse o deputado Marques, de municípios que têm poucos casos, inclusive, e que poderia ser permitido. Então, esse é um assunto que eu queria falar. Segundo assunto, essa questão do hospital infantil Joana de Gusmal. O grande, é um hospital de referência, temos grandes profissionais, médicos, enfermeiros, mas a administração, às vezes, um médico é um bom administrador, mas talvez ele seja, sargento Lima, o melhor médico do que administrador. Eu conheço o Maximiliano de Oliveira, que foi indicado aí para administrar o hospital Joana de Gusmal, hospital infantil. Põe administrador competente nisso. Ele pegou o município de Nova Trento, as irmãs lá não queriam mais tocar o hospital, deixaram o hospital para o município ou o hospital iria fechar. Ele pegou a administração desse hospital de agosto e lá, um hospital com 52 leitos, recebe 205 mil por mês, recebia, não sei se é esse valor, da prefeitura e o restante tudo pelo atendimento pelo SUS. Hospital com todos os quartos com ar condicionado, profissionais e especialidades de todas as áreas, faz cirurgias naquela época em que não havia, pela regulação, uma fila única de encaminhamento de cirurgia. No Estado inteiro, quem pegava uma IH, acho que era a guia para internação, queria vir se internar no hospital de Nova Trento. Os últimos três secretários da saúde de Santa da Catarina, eu convidei, porque eu acompanhava aquele trabalho, eu acompanho o trabalho do Max lá, entrei aqui pela segurança, mas depois fiquei muito voltado à saúde, as pessoas do Estado inteiro vinham me falar da excelência no atendimento do hospital Joana de Gusmão. e eu convidei os últimos três secretários da saúde, quando eles assumiram, os três do Estado, quando assumiram, foram lá em Nova Trento conhecer o hospital. Fui com o secretário lá que era de Criciúma, que agora é o secretário de Criciúma, sei que todos, o João Paulo Kleino Bingo disse, ele assumiu aqui, tem que conhecer o hospital de Nova Trento. O problema é que no serviço público, às vezes não dá certo porque dizem, ah, mas sempre foi assim, ninguém quer mudar, aí eu entendo, tem um grupo, um colegiado de médicos, quer que seja um deles para continuar, alguns porque querem continuar a administração do jeito que está, porque acho que está boa, outros porque já tem as cargas horárias distribuídas, os números de cirurgias distribuídas e é bom que fique assim e que ninguém venha mexer, então não pode acontecer isso. Se nós queremos colocar dinamismo na administração pública, nós temos que inovar. Eu entendi, liguei inclusive para o Max, ou soube que foi convidado, estou te dando os parabéns e disse você deveria ser secretário da saúde do Estado. Na questão da regulação, o Max veio me procurar e nós estivemos aqui na secretaria há um ano atrás, quando havia dificuldade de movimentar uma ambulância, de abrir uma vaga e ele uma vez chorou na minha frente no hospital em Nova Trento, deputado Berlano, porque ele disse, nós tivemos quatro óbitos aqui no hospital, Maurício, e eu te digo, no mínimo três desses, se a regulação tivesse sido mais ágil, nós seríamos salvos. Três, diz ele, um, eu sei que era situação grave, mas tinha três casos que nós poderíamos resolver e ele, eu vim com ele para levar no secretário da saúde, para discutir esse assunto com o secretário da saúde e eu sei que a regulação deu um salto, até porque o Max conhecia e conhece de muito da regulação para fazer esse tipo de atendimento. Então, não sei quem é que está brigando para ficar com o cargo lá no hospital Joana de Gusmão, mas só sei dizer que se o hospital Joana de Gusmão já é referência, já é bom, seria melhor ainda, seria melhor ou será melhor se o Max permanecer, se ele trabalhar, porque é uma pessoa que vive a saúde, é uma pessoa que chora quando um paciente não é atendido, como chorou na minha frente, quando ele relatou que dos quatro óbitos ocorridos, por demora na transferência, três poderiam ser salvos. O hospital de Nova Trento tem heliporto para conseguir fazer o transporte dos pacientes com mais rapidez. então, nós estamos falando de uma pessoa que pegou um hospital pequeno e transformou numa referência e tenho certeza, ele inclusive disse, eu vou reunir os médicos, vou falar que eu vim aqui para ajudar, para ver o que podemos fazer de melhor. Então, foi uma escolha que eu tomei conhecimento, mas por saber quem é a pessoa que foi convidada para administrar o hospital Joana de Gusmão, fiquei muito feliz, porque se tem já um corpo clínico competente, tem um corpo clínico que é referência, tem os profissionais em todos os setores com competência, tem um apoio de recursos ao governo do Estado, com um administrador que tem essa visão, como o Max tem, vai melhorar muito, porque ele não se preocupa só com o corpo clínico, ele se preocupa com o paciente, com a família, com o cidadão que está na fila e que está esperando a cirurgia. Então, eu tomo a liberdade, ele não me pediu para fazer defesa, mas hoje quando eu vi o posicionamento do deputado Bruno Souza, eu disse, eu vou me manifestar, porque eu venho do serviço público e temos excelentes profissionais no serviço público, mas também temos aquele que diz, não, mas sempre foi assim, sempre fomos nós, agora vai querer mudar a escala, agora vai querer fazer isso, agora vai querer agilizar naquilo, não, tem gente que está bom, tem gente que está bom, o cidadão que está na fila, deixa ficar na fila, não é problema nosso, agora, aquele que quer mudar, aquele que quer motivar, aquele que quer, não, conseguimos, estamos fazendo dez cirurgias por semana, vamos fazer doze, vamos fazer quinze, vamos diminuir a fila, então, eu sei, é difícil quebrar esses paradigmas, esses, quando a pessoa se acomoda, quando o grupo se acomoda, e precisa sim, ter um choque, então, só quero dizer isso, que o Max, vindo o hospital, não perde um médico e ganha um grande administrador, obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Maurício, Fernando Kriling, é assim que pronuncia? Perfeito. Kriling, por dez minutos. Senhores deputados, quem nos acompanha pela TVA, é um tema que já fiz um questionamento na sessão especial, na convocação do secretário de saúde, sobre a utilização de máscaras para as crianças, principalmente na educação infantil, de dois anos, de dois a cinco anos. No início da pandemia, todas as crianças, todas as pessoas tinham que usar obrigatoriamente máscara, crianças de dois, de um, de cinco, de três. Após, em agosto de 2020, a Unicef e a Organização Mundial de Saúde tiveram um posicionamento que as crianças acima de cinco anos deveriam usar as máscaras. Abaixo disso, não. Só que hoje já começaram as aulas nos municípios, já começaram as aulas na rede privada, principalmente na educação infantil, e esse tema ainda está sendo discutido pelo governo do Estado. Então, já iniciaram as aulas, mas o tema ainda está sendo discutido. O que me preocupa é que não existem evidências de que o uso da máscara em crianças seja vantajoso, muito pelo contrário. A OMS, a Unicef, diversos pediatras, quero citar aqui de uma forma muito carinhosa, o doutor Cecim, aqui de Florianópolis, um pediatra extremamente competente e uma grande referência nacional na pediatria, também defende que a criança nessa idade de formação, nesse período, não deva utilizar a máscara, porque fica quase que impossível. Quem é o professor que está nos acompanhando? Quem é o pai que vai deixar a criança toda bonitinha no centro de educação infantil, de máscara bonitinha? Com dois aninhos, a criança vai entrar na salinha de aula e vai continuar com a máscara normalmente, e não vai mexer? Então, tem uma dificuldade, as queixas grandes das crianças são desconforto, calor, irritação, a sensação de dificuldade para respirar, a distração e, principalmente, o mais preocupante é o potencial impacto no desenvolvimento psicossocial dessas crianças, principalmente nessa fase onde as crianças estão se desenvolvendo. Então, essa preocupação que fica é que o Estado não leve mais adiante essa discussão e defina, tem uma definição sobre isso, crianças de dois a cinco anos que não precisem, não seja obrigatória a utilização de máscara por dados técnicos, por estudos, pelos pediatras, pelos posicionamentos da Organização Mundial de Saúde, da Unicef. Então, fica essa preocupação. e, além disso, de cinco a onze anos que haja também um estudo porque que seja obrigatório depois dos onze anos. Mas, nesse período de desenvolvimento, de formação, principalmente nessa fase aí de dois, três aninhos que começa a comunicação, fica extremamente difícil e isso vai fazer com que a gente dificulte realmente a formação e o futuro dessas crianças. ainda mais que, segundo a OMS, também a Unicef, é limitada a evidência científica disponível que aponta que crianças pequenas possivelmente têm menor possibilidade de serem infectadas. Então, não que elas não possam ser, que fique claro, mas é muito menor a possibilidade de crianças nessa idade serem infectadas. Então, nós temos que ter aí uma visão logicamente técnica, mas acompanhar esses estudos, essas conversas, já deveriam ter sido lá atrás. Desde agosto de 2020 já existe essa decisão e agora a gente tem que pegar e fazer com que as crianças que já estão na sala de aula, no centro de educação infantil, com a máscara, eles chegam com a máscara e quando o pai vai pegá-lo, se não tiver o professor acompanhando o tempo todo, é muito difícil ter esse controle. Então, que o controle seja na questão de distanciamento, dos percentuais em sala de aula, dos controles aí que os professores podem aí tenham, consigam fazer esse controle dentro da sala, mas não, evidentemente, não diretamente com o uso de máscara, porque isso está dificultando a formação dessas crianças. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação de grande parte dos pais. Tenho um amigo que tem uma filha de dois anos e meio, ele me disse o seguinte, Fernando, a minha filha eu estou sentindo uma dificuldade dentro de casa na dicção, quando ela vai conversar. O uso de máscara está dificultando essa formação aí no momento que ela está se comunicando, iniciando a comunicação e eu estou notando isso dentro da minha casa. Isso é uma pessoa, imagina o que está espalhado por aí. Então, fica essa preocupação, fica esse apelo ao governo do Estado para que o quanto antes tenha essa definição e a gente siga os protocolos aí da Unicef e da Organização Mundial de Saúde. Obrigado. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado.